Filha de peixe, peixinho é. Verdade? Verdade. Pois é, a filha do cantor Eduardo Costa, Maria Eduarda, está seguindo os passos do pai e já está fazendo, olha, o maior sucesso. Na contramão, enquanto isso, Zeca Pagodinho não está nos melhores dias. Ele se irritou com um drone durante um show. É hora do Giro dos Famosos. Apertem os cintos que a fofoca vai começar e elas estão afiadíssimas. Não é a Fabiola Raiper e Keyla Jumelis? Zeca, você por aqui? Seja bem-vindo. Eu fiquei sabendo que você anda um pouquinho irritado. É verdade? É. O que aconteceu foi o seguinte. Durante um show no Rio de Janeiro, Zeca se distraiu com um drone que sobrevoava o palco. E ele ficou bem bravo com isso. E não parou por aí. O cantor ainda desabafou depois de ter errado a letra da música. Resultado. O Zeca terminou o show sem querer muito papo. Passa esse drone aqui não, confundiu todo mundo aqui. Eu errei, ele errou. Já sabem, não é venenosas. Sem drone por aqui. Eu vou falar uma coisa, você tá cantando aquele drone ali na sua frente. Ah, desconcentra, né? Até falei pra Keyla, porque ela tá com mania agora de pegar drone e colocar pra ficar vendo a casa dos vizinhos. Falei, para com isso, desconcentra as pessoas. Eu fico passando em cima da casa dos famosos pra ver o que tá acontecendo. Olha ele de volta. Oi, gente! Mas hoje o papo não é sobre o Edu, não. É sobre a Maria Eduarda, filha de 18 anos do sertanejo, com a influenciadora Lília Araújo. Esta semana, Duda postou um vídeo soltando o vozeirão nas redes sociais e surpreendeu os seguidores. E escrevendo aí a sua história junto com a minha. Parece que a menina tem tudo pra seguir o caminho do pai, não é, venenosas? É, ela tem sorte de ter o pai aí famoso abrindo as portas, né, pra ela aí no meio artístico. Mas a pessoa só fica aí, só continua se ela tiver talento, né? É verdade, tem uns pais por aí que em vez de abrir porta, fecha a porta com o seu dedo dentro. E tem duelo de gigantes no mundo da música, né, Anitta? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. É isso mesmo. A cantora e o DJ Alok se estranharam nas redes sociais. Por eu já ter sofrido uma situação, eu sei dar um basta. Tudo começou quando Anitta fez uma publicação dizendo que ela havia superado o DJ no número de ouvintes na maior plataforma de música do país, retomando seu posto de artista brasileira mais ouvida. Eu sou uma ótima companhia. Ao que parece, Alok não gostou muito não e escreveu nas redes sociais. Eu, hein? O que gerou um borburinho entre os fãs. A publicação foi apagada logo em seguida. E a Anitta fez a mesma coisa. A gente pode ser amigo, não tem problema nenhum. E no final, a briga não passou de uma jogada de marketing da Anitta e do Alok pra anunciar uma parceria musical. Tudo bem, eu nem acreditei mesmo. Os famosos têm mania de enganar o público fazendo propaganda, né? Na hora de fazer uma propaganda, eles inventam uma situação aí pra enganar o público. Aí o dia que eles estiverem falando a verdade, ninguém vai acreditar. Ah, eu acho que ninguém já tá acreditando neles, ó. Faz tempo. É verdade. Depois do intervalo, vamos conhecer o quarto luxuoso da Mavi, filha do Neymar, lá na Arábia Saudita. Aliás, será que o atacante vem jogar no Brasil no ano que vem? Que história é essa? E quem é o famoso que aos 50 anos se tornou avô pela quarta vez? Voltamos com o giro dos famosos e todo mundo quer saber qual será o destino do Neymar. Há quem diga que o jogador vai deixar a Arábia Saudita. Agora, dúvida. Será que ele volta ao Brasil? Boa pergunta, Sérgio. Eu tenho uma também, tá? E quem é o cantor de 50 anos que comemorou a chegada do quarto neto? Vamos descobrir agora com as nossas venenosas. Oi, Belo! Quanto tempo! Tudo bem por aí? Olha só, tô muito feliz. Ah, que maravilha! E eu acho que eu já sei o motivo. Tô realizando um sonho aqui também. Esta semana, o cantor celebrou a chegada do Arthur, o quarto neto dele. O bebê é filho de Paulo, o primogênito do pagodeiro. Tem como ficar ruim? Numa publicação nas redes sociais, Belo escreveu. O mais novo membro da nossa família. Que sorte eu tenho. O vovô aqui está muito babão. Ai, fofo, não é, venenosas? Eu vou te amar! Ai, que fofo o vovô Belo. Você não achou? É que fofo agora aqui. Ai, sei quantos filhos, não sei quantos netos. O Belo vai povoar o mundo, né? Eu não vi a hora da Mavia aparecer aqui no giro, gente. E dessa vez, vamos conhecer o quartinho luxuoso da filhota do Neymar, lá na Arábia Saudita. Quem gravou tudo foi a Bruna Biancardi. Está um pouquinho bagunçado, tá, gente? Esses ursinhos, não sei lá. Fica tranquila, Bruna. A gente só consegue reparar no tamanho do quarto. Livrinhos, coisinha de pintura, várias coisas aqui. Aqui tem um camarim pra ela. Ainda tem uma mesinha de chá. Olha só! Uma que dando de brinquedo, fantasias. E que tal uma piscina de bolinhas? Ficou tudo. É um orgulho muito grande. Aliás, Ney, você se machucou de novo nessa semana, não é? Foi substituído e tudo. Tadinho. Dizem que o Al-Hilal, time do Neymar, lá na Arábia Saudita, deve quebrar o contrato com o jogador em janeiro. Neymar chegou no Brasil com a família na quinta-feira pra comemorar o aniversário de um ano da Mavia. E olha só o flagrante no aeroporto. O torcedor brasileiro tá animado pra ter o Neymar jogando por aqui. A esperança é a última que morre, venenosas. O Neymar é corajoso, né? Meteu um apestado no shake. Ai, tô doente, não sei o que. Aí vem pro Brasil fazer festa pra filha, né? E que festa, né? Pra fazer festa ele nunca tá doente, né? Melhora rapidinho as lesões dele. Ai, tá doente. O Gustavo Lima tá aqui de novo, gente. Você não cansa, né, Gu? Mais uma vez. É isso, rapaz. Depois de ser investigado por um suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro com casa de apostas, a situação judicial do cantor ganhou um novo capítulo. A grande novidade vai ser revelada agora. O embaixador teve a prisão preventiva revogada. A justiça de Pernambuco definiu que ele não vai ficar na cadeia até o fim das investigações. Mas, como nem tudo são flores, Gustavo está enfrentando agora um processo em que é réu ao lado de duas empresas de seguros automotivos. O cantor é garoto propaganda de ambas. O autor da ação pede 270 mil reais. Ele acusa o sertanejo e as companhias de não pagarem uma indenização devida depois de um acidente com o trator dele. O veículo estava segurado pelas duas empresas. É algo que nos frustra bastante. É, mas assim, quando a pessoa é garota propaganda de um produto, aí dá algum problema com o produto, no caso aí do Gustavo Lima, ele tem responsabilidade? Ah, eu não sei. O giro dos famosos já ia acabar, mas eu preciso mostrar pra vocês o novo look do Gustavo Lima. Não dava pra dormir sem essa. E aí, venenosas, agora ele vai se chamar Gustavo L. Bigodão Lima? Eu sei que ele tem responsabilidade por esse bigode feio que ele colocou na cara esse dia. E aí, a culpa é dele mesmo. Eu não gostei do bigode dele. Eu acho que nem ele gostou, não é possível. Lival, Lival.